Em relação a isso, a gente vai atualizando todos os resultados pra você. Maurício, veio na marcação, chegou... Vai se desenrolar. Toque de calcanhar do Felipe Anderson, de primeira pro Maurício, condição é boa, chegou o Maurício! Mais quente, o chute cruzado, o Mikael fazendo a defesa. Felipe Anderson esperto demais. Vai lá com o Felipe Anderson, esse daqui é o Maurício. Bola pro Felipe. Botei a milidoso, o Maurício na área balançou, cruzamento! Gol do Palmeiras, Maurício! Palmeiras! O jogo começa a mil por hora. Eval Moreno, bola pro Maurício. Já mete a inversão na direção do... Toquinho por baixo do Richard Rios, e aqui o Maurício. Caiu o Paulista. Bola com o Maurício. A proposta é um jogador jovem, tem projeção de jogar... Caiu o Paulista. Dominou. Que triangula, tá jogando fácil hoje o Palmeiras, hein? Maurício. O seu desempenho, é só apontar o QR Code, o seu telefone pra esse QR Code que tá aí. Deixa eu ver o Maurício, já já falou mais, vem cruzando. O Jorge já veio pra fechar o espaço, aqui de novo o Maurício, já acelera. Numa dessas que ele tomou o amarelo, que o juiz já pega no pé. Tem que ser o cartão amarelo pro Christian, por esse puxão de camisa aqui em cima. Forte em casa. Você tá sendo bem superior, mas tá ganhando de um a zero só. Aqui está. A gente pegou dois confrontos que eram pra ter acontecido em fases mais agudas, né? Maurício. Tocou, o Palmeiras vai envolvendo, vai rodando a bola de um lado pro outro. Maurício pro cruzamento, bate em cima da mão. Chegou pra conseguir rebater na segunda bola ali o Aníbal Moreno. E ele que tá agora uma participação em gols de igualar o Neymar e se tornar o jogador com 17 anos. Estevam e Maurício pra entrada de Riai e do Rafael Veiga.